Hoje eu vou mostrar pra você como que você faz para recuperar a sua conta do Gmail, tá certo? A sua senha do Gmail. Então se você gostar do vídeo, convido a você a compartilhar esse vídeo aqui e se inscrever no nosso canal. Aproveita também e dá uma olhada aqui na nossa playlist que temos aqui do Google pra você, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Pronto, então aqui é o seguinte, ó, você vai, eu vou acessar pelo Google Chrome, tá bom? Então você vai acessar o Google Chrome aqui, ó, vamos acessar o Google Chrome. E aqui você vai vir aqui nos três pontinhos, ó. Dá um clique nos três pontinhos e aqui você vem com a nova guia anônima, então vamos acessar pela guia anônima aqui. Então aqui, ó, você vai digitar aqui em cima, ó, Gmail.com. Gmail.com. E aqui pra você fazer o login, então você vai ter que digitar aqui o e-mail que você está tentando recuperar. Então vamos clicar aqui, ó, e vamos digitar o nosso e-mail aqui. Já digitei meu e-mail aqui já, ó, tá certo? E aqui você pode vir aqui, ó, próximo. Quando você clicar em próximo, ele vai pedir a senha pra você. Então, você vai ter que digitar a sua senha. Então, se você não lembra a senha, você vai clicar aqui embaixo, tá vendo, ó, esqueceu a senha. Dá um clique. E aqui, ó, ele está te pedindo aqui, ó, digite a senha mais recente que você lembra de ter usado com essa conta Google. Então, você vai ter que digitar a sua senha mais recente aqui. Se você lembra a senha mais recente, a última senha usada, você pode digitar. Digita a senha e dá um próximo. Alex, eu não lembro essa senha. Como é que eu faço? Se você não lembra essa senha, você pode clicar aqui, ó, tentar de outro jeito. Ok? Então, dá um clique aqui, ó, tentar de outro jeito. Quando você clicar aqui, ele vai abrir essa tela pra você, ó. Ele vai abrir essa tela pra você de recuperação da conta, ó. Para ajudar a proteger sua conta, o Google quer confirmar se é realmente você que está tentando fazer o login. Então, apareceu esse número que é o 99, ó. Então, aqui embaixo a gente dá as informações, ó. Verifique seu smartphone. Arraste a barra de notificação para baixo no seu Galaxy M62 ou Motorola Moto G8. E toque na notificação de login. Toque em sim e depois em 99, meu smartphone para confirmar a sua identidade, ok? Então, ele está ajudando a nós configurar aqui, ó. Então, você vai rolar a barra de notificação aqui para baixo, ó. Rola. Vou deixar isso aqui. Ó, aqui embaixo, aqui em cima, tá vendo lá? Google Play, tá vendo? Então, você vai dar um clique aqui, ó. Olha lá. É você que está tentando recuperar essa conta? Pode dar um clique aqui. E aqui aparece para você, ó. Tá bom? É você que está tentando recuperar? Então, o que te dá o dispositivo ao Android 11, a região, a cidade, o país e o horário que está tentando fazer? Então, se é você que está tentando fazer, clique aqui, ó. Sim, sou eu. E aqui te pergunta qual que é o número lá, ó. Toque no número mostrado no seu dispositivo. Então, você vai escolher o número. No nosso caso, ali era 99. Então, dá um clique. Quando você clicar no número, e vai aparecer aqui para você, já, ó. Vai aparecer aqui, ó. Cria uma senha. Então, vai abrir a opção para você criar a nova senha. Então, você vai criar uma senha e aqui você vai confirmar essa senha, ok? Então, faz a confirmação na senha, criação na senha e confirma aqui. Se caso para você não deu certo dessa forma, aí você clica lá naquela parte que está lá tentar de outro jeito. Você vai clicando até você conseguir recuperar. Porque ali, quando você clica em tentar de outro jeito, aparecem outras formas para você tentar recuperar, ok? Então, é bem fácil e bem simples. Depois, se você configurar a senha aqui, dá um próximo aqui. E a sua nova senha já está salva aqui na sua conta, tá certo? Bom, e hoje eu espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se ajudou, comido você compartilhar esse vídeo aqui. E também se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.